E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Mostrada liberou as tarefas da semana 5, eu vim trazer pra vocês uma tarefa em específico Mas primeiramente aquele apoio na loja de itens pra vocês não esquecerem, sempre eu peço Então apoie aí, tag Coyote SP, você não vai tá, quer dizer, você vai tá me ajudando muito, vai fazer uma diferença tremenda pra mim Então vamos aqui pras tarefas, já tá tarefas aqui do Minasco das Mil Maravilhas, já tá no canal se você ainda não viu E é de estágio, tá, ainda não realizei o estágio, mas já peguei essa tarefa que vai dar um pouquinho de dificuldade Se você tiver com dificuldade, você vê o vídeo inteiro que você vai completar ela Que é você quique em flores quicantes sem cair no chão, você vai ter que cair em 3 flores quicantes sem cair no chão, tá Então eu vou trazer uma dica pra vocês fazerem isso, vamos na equipe do Muto que é mais fácil de você fazer aí essa tarefa Então eu tô caindo aqui nesse local, nessa região aqui você vai encontrar bastante dessas flores Essas flores ficam no alto dessas árvores, tá, então são essas flores que você vai ter que fazer o desafio Pode ver que tem várias aqui, ó, você vai ter que pular em 3 flores diferentes sem cair no chão, tá Se não dá pra fazer na equipe do Muto, vem na normal que você vai conseguir Então é só você vir, ó, pulou numa, você abre o glider, tá, ó Você pula em outra e você abre aí o glider e tem mais uma aqui, ó, beleza? Então é bem fácil, ó, aí é só você fazer isso, tá, sem cair no chão que você completa a missão, beleza, ó Vamos ver, pulou aqui, abre o glider, você vem aqui, ó, pula de novo, abre o glider, ó Tem outras árvores aqui, ó, com mais flores, tá, então é bem simples de fazer o desafio, não tem uma dificuldade Talvez dá pra você fazer sem cair na equipe do Muto, se não contar na equipe do Muto Bem na, é normal que é só você pular aí e você vir e completar o desafio, beleza? Então, diquinha top, pode ver que essas árvores aqui mais altas Nesse local você encontra essas flores aí pra completar o desafio Tomara que eu tenha ajudado vocês, se eu ajudei, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal E um forte abraço e fica com Deus!